Eu vou acreditar E mandar Falaram por aí que eu não tinha jeito E nada nessa vida iria conseguir Se deram conta de apontar os meus defeitos Cramaram as escondidas pra me atingir Mas a minha história de superação Não vou desanimar porque eu tenho fé Se o inimigo pensa que eu estou no chão Do trono Deus levanta e me põe de pé Se o inimigo pensa que eu estou no chão Do trono Deus levanta e me põe de pé Eu vejo que o mundo todo está em crise Está tudo difícil, não posso negar Levanta a cabeça, perca esse medo Só olhe pra Jesus, não pare de lutar A vida é uma grandorra e balança a gente Corremos sem destino pra lá e pra cá Mesmo estando embaixo ou estando em cima Nem assim eu me canso de glorificar Mesmo estando embaixo ou estando em cima A fé que eu tenho em Deus me faz acreditar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Eu sei que o meu milagre hoje vai chegar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Do céu a minha bênção, meu Deus vai mandar Eu vejo que o mundo todo está em crise Está muito difícil, não posso negar Levanta a cabeça, perca esse medo Só olhe pra Jesus, não pare de lutar A vida é uma grandorra e balança a gente Corremos sem destino pra lá e pra cá Mesmo estando embaixo ou estando em cima Nem assim eu me canso de glorificar Mesmo estando embaixo ou estando em cima A fé que eu tenho em Deus me faz acreditar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Eu sei que o meu milagre hoje vai chegar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Do céu a minha bênção, meu Deus vai mandar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Eu sei que o meu milagre hoje vai chegar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Do céu a minha bênção, meu Deus vai mandar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Eu sei que o meu milagre hoje vai chegar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Do céu a minha bênção, meu Deus vai mandar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Eu sei que o meu milagre hoje vai chegar Eu vou acreditar, eu vou acreditar Do céu a minha bênção, meu Deus vai mandar Legenda Adriana Zanotto